Mas vocês escalaram quem, afinal de contas, do Palmeiras? Vamos lá. Ah, bom, então está decidido. No gol, a gente vai fazer a comparação com Santos ou Everton. A equipe do Seleção está apostando na escalação do Santos para o jogo de amanhã. Santos ou Everton, Nuri? Everton. O Santos foi reserva do Everton tempão, inclusive. Verdade. Com o Santos ou com o Hugo, Everton. O Everton. Petkovic. Idem. Então, deu Everton. Era a bola cantada. Lateral direito ou ala direito, chame no que quiser. Quem vai jogar ali pela... Lateral direito. Lateral direito. A do Flamengo vai invadir o estúdio da Seleção nesse momento. Rodinei ou Marcos Rocha, Pet? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Ué, estou perguntando. Tá bom. Rodinei ou Marcos Rocha, Nuri? Marcos Rocha. Tá certo. E não vai ter um Marcos Rocha ou Isla? Oi? Você prefere Marcos Rocha ou Isla? Isla. Uau. Você prefere Marcos Rocha ou Isla? Marcos Rocha. Você prefere Marcos Rocha ou Isla, Nuri? Hoje, Marcos Rocha. Deu Marcos Rocha de toda forma. Você gosta pra caramba do futebol do Isla? Não, acho que nesse momento no Flamengo, o Isla dá a profundidade que o Rodinei não consegue. Não entrou pra fechar. Não. Ah, a gente fez o golaço. Não, não, não. Não, não. Não tá falando por causa do gol, Pet. Tá falando numa circunstância normal. E cresce muito o jogo do Everton. O Isla tem um entendimento com o Everton Ribeiro. Ali é uma sintonia bem bacana daquele lado direito. Gosto mais. Acho mais legal. Acho mais legal. O Rafinha entregava mais do que esses que estão agora. Sem dúvida. Em compensação, eu tô vendo o Marcos Rocha jogar um futebol... Não, o Marcos é um jogadoraço. Talvez o melhor momento dele, cara. Não, aí na comparação com o Rodinei, até... Nossa, é um percentual bem alto. Agora, eu não vou explicar pro Pet, porque eu não vou conseguir explicar. Tem coisas que não se explicam que são. Vocês vão escolher agora os zagueiros e o cara que pela esquerda é zagueiro ou lateral, como vocês bem entenderem. Eita, nós. Arão... Não, não, não vou topar isso. Vamos ter briga aqui. Isso. Por quê? Zagueiros todos, dois. Não. Lateral é lateral. Esquerda é esquerda. Tá bom, mas agora... Não, nada. Briga aqui. Vai brigar. Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz. Gomes, Murilo e Piqueires. Escolham três pra fechar a defesa. Ou é um... Ah, pode ser mesclado. Claro, totalmente mesclado. Totalmente... Se quiser que você olhe três do Palmeiras, três do Flamengo, dois de um, um do outro, escolham a vontade. Desde que sejam esses seis aqui, vocês escolham a vontade. Nuri. Gomes, Felipe Luiz e Davi Luiz. Gomes, Felipe Luiz e Davi Luiz para Noriega. Acompanhei o relator. Gomes, Davi e Felipe. Eu também. Pet. Mas são grandes jogadores. Murilo é uma super... O... É. O Gomes, definitivamente, está em melhor... Inclusive, está em melhor forma de todos eles. Inclusive, apesar que o Murilo está acompanhando bastante bem. Está mesmo. Pelos nomes, pela qualidade histórica, o Davi Luiz é o melhor de todos, mas não está ainda na grande fase. O Flamengo não está mostrando isso. Mas eu concordo. Gomes e Davi Luiz, se tem que escolher dois zagueiros, escolheria esses dois. O Arão não é zagueiro, quebra o galho. E pelo lado esquerdo. Achei ele desconfortável o domingo, cara. Sim. Desconfortável no jogo, o Arão. Mas joga porque tem que jogar. Não teve outro para jogar. Nesse entendimento do treinador, ele vai jogar. Vai negar. Já jogou com o Rogério Senna tantas vezes. Sim, sim, sim. Fazer o quê? E no lado esquerdo, Felipe Luiz fez esse jogo último bem. Não está indo bem. Piqueires está indo muito mais que ele. Mas o histórico do Felipe Luiz é enorme na frente do Piqueires. Mas agora, no mundo que está no momento, estou na muita dúvida. Esses dois ficariam em cima do muro. Se a pessoa fosse treinador, ele ia ficar uma semana sem dormir. Para o ímpar da pelada, não começa a pelada. Para o ímpar, ele olha assim os caras, não começa o jogo. Acaba a hora da quadra e não começa o jogo. Na pelada? É. Na pelada, vou escolher o lateral? Que sobra é lateral na pelada? Está bem. Aí, ó. Claro. Na meiuca. Na pelada não tem importância muita, não. A gente começa comparando. Agora, no jogo, tem muito. Muito. Tiago Maia e João Gomes, como dupla. Danilo e Zé Rafael, como dupla, vocês podem embaralhar à vontade. Escolham dois. Pat. Danilo e Zé Rafael. Danilo e Zé Rafael. Eu escolho Danilo e João Gomes. Nurega vai dar o voto de Minerva. Aqui, Danilo, unanimidade. E se ele quiser escolher o Tiago Maia, fica à vontade, Nuri. Para mim, pelo momento atual, Danilo e Zé Rafael. O Zé Rafael está na melhor fase dele. Sim, sim, sim. Melhor fase. Gente, estamos falando dos times mais vencedores. Sim, sim. Junto com o Atlético, evidentemente. Agora, para facilitar a vida de vocês. Seria bom também se tivesse Alan e Jair ali, se fossem para fazer um, né? A gente foi muito legal com vocês, cara. Vocês podem embaralhar como vocês quiserem. Foi legal. Os quatro. Essa foi legal. Vocês escolheram como quiserem. Finalmente, uma coisa legal. Escala como vocês quiserem. Dudu, Rafael Veiga, Scarpa, Rony, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro e Gabi. Posso ir primeiro? Fica à vontade. Ou posso ir último? Não, como você quiser. Você quer ir primeiro ou quer ir por último? Tanto faz, Alvaro. Então, vamos para ir primeiro. Então, Arrasca, Rafael Veiga, o Gabigol e Dudu. E Dudu. Alô, Abel? Estou precisando de uma sugestão aqui. Eu vou acompanhar o Pet. Eu acho que Dudu... Nossa, que legal, gente. Olha isso, gente. Olha isso. E Lázaro, aqui no Palmeiras eles já são todos mais criados. O Lázaro é um menino que poderá ser, ocupar o espaço de um dos dois que estão à esquerda ali. Estaria o Bruno Henrique se não tivesse... Seria o Bruno Henrique. Nossa, aí ia ficar pior. Com o Bruno Henrique ficaria pior. Mas o Bruno Henrique está fora do jogo. Está fora do jogo. Eu também vou de Dudu, Veiga, Arrascaeta e Everton. Everton ou Gabi? Perdão, Gabi. Não, Everton de fora. Nuri? Não, não, é. É isso aí, perfeito. Dudu, Rafael Veiga, Arrascaeta e Gabriel. Então, temos o time já escalado aqui. Isso aí tem que estar tendo uma mescla, né? É que você colocou... Agora. Você colocou de propósito. Ele colocou três de propósito. Aí tem que desempatar, entendeu? Isso solicitou, solicitou. Foi, foi, foi. Agora... Ele é inteligente pra caramba. Você não reclame com o coitado que for montar o esquema tático do time, da seleção dos dois aqui, por favor. Quem foi? Não sei. Eu quero saber qual é a coisa do paletó do Pete. É muito importante, é pra ele. Técnico. Paulo Souza ou Abel Ferreira? Você escolheu alguém pra começar? Você. Neste momento, o Abel Ferreira. O Paulo Souza é um luxo, hein? De ter um cara do nível dele no Brasil. Mas o Abel... Deus me livre. O Abel é... O Abel é sensacional. No momento, não tem comparação. Abel. Nuri? É isso aí. O Abel Ferreira tá consolidado já. Já tá consolidado. No momento, meu bem. E consagrado junto à torcida do Palmeiras, né? Isso. O Paulo Souza tá começando o trabalho. Então, deu o Abel. Já podemos escalar o time, diretor? O time ficou assim, ó. Os caras tão morrendo de medo da corneta do Pete no esquema tático, cara. Pô, fala pro Pete não cornetar. Pô, uma fita crepe aí que eu tapo a ponta do Pete. Então, antes de fazer, me perguntem quando sabem que o Pete tá no programa. Ele tá tomando ar aqui. Ficou assim, ó. Não é, Luiz? Sabe que eu tô ouvindo o programa? O goleiro foi o Everton. Não, pra levar de cola, pergunta. O lateral direito foi o Marcos Rocha. Três, quatro, dois, um. Ó, eu já cantei lateral direito pra vocês calarem como eles queriam. Mas ficou assim, ó. A saída de três pode ser assim? Para pacificar o tema? Vamos pacificar? Gustavo Gomes, Davi Luiz e Felipe Luiz. Marcos Rocha na direita. Danilo, Zé Rafael. Dudu improvisado na esquerda. Rafael Veiga, Rascaeta e Gabi... Não é um time pra entrar em campo, né, gente? É um time só da eleição, da seleção dos dois. É, mas esse é time pra entrar em campo. Ó, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Davi Luiz e Felipe Luiz. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Dudu, Gabi e a Rascaeta. Pronto. No 4-3-3. Tá bom assim, você aceita? Claro. Menos o três. Mas tá escalado, é isso aí. Então, olha, deu um, dois, três, quatro jogadores do Flamengo. E... Cinco do Palmeiras e o treinador. É. Não, um, dois, três, quatro, seis. Sete, né? Sete do... Sete do Palmeiras, quatro do Flamengo. Então, no total, oito a quatro. A quatro do Flamengo, claro. Oito a quatro. Oito a quatro. Nessa comparação, oito a quatro. Oito a quatro. Fico surpreso, porque teve um tempo aqui que ninguém ganhava quem é melhor do Flamengo, do time do Flamengo. Eu acho que tá natural. Porque se nós tivéssemos o Rafinha, daquele time que ninguém ganhava, se tivesse o Bruno Henrique escalado aí, já teria... Onde que o Palmeiras ganhou, digamos? No meio campo. Sim, sim. Então, o resto, tu na frente, tem quatro jogadores na frente, dois, dois. Dos quatro atrás, dois, dois. No meio campo. Que aí está ganhando com o Zé Rafael e o Danilo, porque agora temos João Gomes e Thiago Maia, que são jovens, que Thiago Maia volta de lesão, que no momento não tem como comparar, no momento. Mas só volta aí quando estava o Gerson, nessa coisa. Então, equilíbrio... E aí eu te pergunto, como é que você vai gastar 10 milhões de euros num jogador que não entra nesse campinho, não entra nem no campinho titular do Flamengo hoje? Você votaria, Andresa, aí? Você tiraria alguém pra colocar no mês? Depois você botar, depois escala ele e depois a gente começa, né? Tomar suposições assim, não sei o quê. O Pedro está escravo. Porque é tão claro que as deficiências, né? Elas ficam tão claras que o Palmeiras tem um goleiro que o Flamengo está procurando, está tentando encontrar no Santos, e o Flamengo tem um centroavante que o Palmeiras está tentando encontrar no Rafael Navarro agora. Eu ainda tenho o Gabigol ali sobrando na turma já tem alguns anos. É impressionante, né? É muito de quem está, né? Não é quem é melhor, é quem está melhor. Não, claro, quem está, Nori? Sim, para o ímpar, visando um jogo de quarta-feira. É, claro. Foi feito isso antes da final da Libertadores, e tenho quase certeza que era diferente. Eram sete jogadores do Flamengo e quatro do Palmeiras, né? Então, eu acho que o momento diz muito. Quem é melhor de hoje, então, oito a quatro. Oito a quatro. Daqui a pouquinho quero ver o favoritômetro de vocês para o jogo de amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto